de oportunidade para os brasileiros. Muito obrigado, deputado. Deputado Daniel, V. Exª tem três minutos na tribuna, depois Padre João. Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Sr. Deputado, para fazer alguns registros de eventos que tive a oportunidade de acompanhar. Primeiro, cumprimentar a diretoria do Sindicato dos Bancários da Bahia, que tomou posse, na última quinta-feira, dia 8, num ato representativo, brilhante, liderada essa diretoria, pelo meu companheiro Augusto Vasconcelos, desejar êxito a essa diretoria, que tem marcado posição no movimento sindical e nas lutas políticas do Estado da Bahia. Também realizou o Sindicato dos Bancários um dos maiores eventos juninos da Bahia, o forró dos bancários, que é sempre uma festa brilhante, que reúne milhares de pessoas para comemorar essa festa bonita que os baianos sabem fazer, os bancários fazem muito bem. Também para cumprimentar a CTB, a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, que realizou seu congresso na Bahia, nesse final de semana, garantindo a unidade da central, mais de 700 delegados. Cumprimento o Aurino Pedreira, que deixa a direção da CTB, passa para o Pascoal Carneiro, liderança metalúrgica combativa do movimento sindical, e a CTB é firme na luta em defesa da democracia, dos direitos dos trabalhadores, contra a reforma da Previdência, a reforma trabalhista. Quero também, senhor presidente, registrar a alegria de ter participado no sábado, dia 10, do forró do Licuri, em Serra Holândia, e um forró com uma participação expressiva da população de toda a região. Cumprimento o prefeito Gonçalves, o ex-prefeito Gil do Mota, toda a população de Serra Holândia, que realiza, mais uma vez, esta brilhante festa. E, concluindo, senhor presidente, eu não podia deixar de registrar o ato político, suprapartidário, artístico, cultural, que se realizou na Bahia, no Farol da Barra, no domingo passado. Foi realmente algo vibrante, emocionante, reuniu mais de 100 mil pessoas com a participação de artistas, intelectuais, cantores de expressão, como a Daniela Mercury, Margarete Menezes, a banda Baiana System, Lazo, enfim, Jerônimo, e tanta gente da cultura e da arte no nosso querido Estado da Bahia. E, lá, nós podemos acompanhar a voz, que é a voz de todo o país. Chega de ataque à democracia no nosso país. Chega de violentar a soberania do voto. Não é possível mais pensar em qualquer alternativa para resgatar a soberania do nosso país, a nossa democracia, que não seja a eleição direta. A praça vibrou, diretas já, fora Temer. E essa foi a manifestação que reuniu, como reuniu a OAB, entidades sindicais, numa voz que vai se espalhando pelo país, que vai ficando insuportável. que só esse governo insensível, esse governo que não tem legitimidade, insiste em não perceber, levando o país a uma crise que já é uma crise institucional. Portanto, parabéns a todos os baianos que bradou para o país. Fora Temer, direta já.